Bom dia! Bem-vindos a Mônaco. Esse é o Largoto. É uma praia, aliás, a única praia de Mônaco. E no verão nós temos aqui uma rede de proteção contra as águas-vivas, né? E aqui tem muito verão. Esse aqui é o Hotel Meridian. Esse prédio aqui é o Roca Bela. Eu tive a honra e o prazer de morar nesse prédio durante 12 anos, no 22º andar. Mais ou menos aqui, ó, por aqui. Com essa vista pra esse mar maravilhoso. Então, dividindo com vocês um pouquinho de Mônaco. É uma praia pública, tá? Tem algumas praias privadas, com cadeiras. Os aluguéis custam em torno de 50 euros a diária. Porém, na parte pública, que seria essa daqui, olha. Tem banheiro, tem chuveiro. Tem tudo pra quem vier pra Mônaco passar só o dia. Fica a dica.